Oi, oi! Meu nome é Michelle e vocês estão no canal Amo o Que Eu Faço. Pessoal, já dá pra ver que vocês estão num cenário totalmente diferente do que eu acostumo trazer aqui no canal. Mas é porque esse vídeo é totalmente diferente. Eu já trouxe um vídeo aqui, nesse estilo, aqui no canal e vocês super aprovaram e super gostaram. Então eu vim repetindo novamente esse vídeo, como que eu tô fazendo pra se virar nessa quarentena, tá? Essa quarentena não tá fácil pra ninguém. Só que a minha situação é de fazer alguma coisa, é de regaçar as mangas e ir pra cima. Porque não tá dando pra ficar esperando os clientes baterem na porta ou as coisas acontecerem caindo do céu, né? Então algumas coisas eu tenho que me movimentar pra me buscar o meu sustento dentro de casa, tá bom? Só que antes disso eu já peço pra vocês se inscreverem no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho e deixar o seu like, porque isso ajuda demais, tá bom? E também me siga lá nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui. E pra quem me segue, tá recebendo as coisas em primeira mão, tá bom? Então eu já peço pra vocês me acompanhar por lá. Então vamos nessa que eu vou passar pra vocês tudo que vai ser o meu dia hoje, tá bom? Roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal, que eu vou tentar explicar pra vocês. Porque eu sei que tem chegado muita gente aqui no canal e talvez não tenha assistido aquele vídeo que eu já postei aqui. Vou estar deixando aí nos cards ou na descrição do vídeo pra depois vocês assistirem, tá bom? Eu vou tentar dar uma resumida do que aconteceu naquele vídeo. Gente, eu saio na rua batendo porta em porta, vendendo bolo, tá bom? Meus bolos caseirinhos e graças a Deus tem dado super certo. Só que naquele vídeo que eu postei aqui no canal eu tava com super medo real, porque eu não sabia se ia dar certo. Eu falo pra vocês, irem lá assistir que vocês vão entender mais ou menos um pouquinho da minha história e o que aconteceu pra mim fazer o que eu tô fazendo esses dias, tá bom? Só que naquele vídeo eu falei uma coisa muito importante. A gente do lado de cá, que reproduzimos vídeos pra vocês, vocês acabam desenhando uma vida muito perfeita, a qual não é, tá? E eu não vou esconder de vocês nunca, tá? Porque, Michele, você nunca vai esconder uma vida perfeita na qual não é. Porque, gente, eu recebo muitas mensagens de vocês me falando o que vocês passam, o que vocês sofrem pra poder ser uma boleira dentro de casa renomeada, o que vocês têm que fazer pra poder sustentar os seus filhos. Eu recebo enormes mensagens, assim, de carinho de vocês me apoiando pela minha garra que eu tenho. Então, assim, por todas essas coisas, eu não vou esconder jamais o que eu passo na vida real, tá bom? Eu sou uma boleira hoje, faço bolos confeitados, recebo os encomendas de alguns clientes meus, faço, gravo, mostro pra vocês, faço de tudo pra ajudar vocês do lado daí. Só que, ultimamente, eu tenho recebido algumas mensagens como, de carinho, lógico, só que uma colocação assim, Michele, me inspiro muito em você, sua vida é maravilhosa, sua vida é assim, sua vida é assim, coisa que realmente não é. E uma coisa que eu acabei escondendo de vocês, mas estava esperando o momento certo, que é hoje, pra contar o que eu passei durante um mês sofrido aí. Não foi fácil. Quem é da minha família, quem é aqui de perto, sabe o que a gente realmente passamos durante esse mês. Só que eu aguentei firme, fazendo os vídeos aí pra vocês, não deixando faltar conteúdo bons aí pra vocês. Deve ter algumas vezes que eu terminava de fazer o vídeo e caía na realidade que é a minha vida. Então, vamos resumindo, gente, eu vou levar vocês aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou sair hoje pra trabalhar, pra vender bolo. Só que, antes disso, eu vou chamar o meu pai. Melhor do que eu, ele vai saber contar exatamente o que ocorreu pra gente nesse mês, que foi muito, muito difícil, foi perrengue, não foi fácil, mas que eu quero inspirar vocês através desse vídeo e falar pra vocês, não desista. Sempre que alguém tentar te derrubar por uma situação difícil ou por situações que vêm através de nós, sabe, sem explicação nenhuma, não desista, tá bom? Somos guerreiras e vamos confiar no Senhor, porque ele sim vai nos ajudar a seguir em frente, tá bom? Então, eu vou chamar meu pai pra ele poder contar um pouquinho do que ocorreu com a gente. Pessoal, nós já estamos aqui no carro. Aí, eu chamei o meu pai aqui, né, pra ele contar um pouquinho do que nós passamos durante esse mês. E, daqui a pouco, nós vamos trabalhar, só que, antes disso, fala aí, pai, o que aconteceu com a gente? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, na verdade, nós vivemos momentos bastante difíceis, porque esse é o nosso único veículo que temos, e é o que nós usamos pra poder estar vendendo os bolos, fazendo entrega, enfim. E, na verdade, nós temos uma empresa, mas por conta dessa pandemia, estamos parados e aguardando aí que tudo isso passe pra gente voltar com a nossa atividade. Mas, no tocante, as nossas vendas de bolo, nosso carro foi apreendido, e nós ficamos um mês e dois dias sem o carro. Não porque não resolvemos o problema antes. Na verdade, o documento do ano passado estava pago, o licenciamento, só que não foi dado baixa no DETRAN, e estava constando como não pago o licenciamento do ano passado. Aí, prenderam o carro, e, assim que aprendeu, logo nós resolvemos a situação. Porém, desde o dia 8 até ontem, que foi dia 25... 25? Não, hoje dia 23. Hoje dia 23. Até o dia 22 tinha sido liberado pelo DETRAN, porque a documentação foi enviada pelo portal e eles não estavam respondendo. Mandamos tudo conforme foi solicitado pra gente, pelos paixões e tal. Mas isso é um assunto que nós já colocamos na mão do advogado e vou estar resolvendo isso aí. Então, desde o dia 8 até ontem, dia 22, mesmo dando os documentos tudo pago, a gente ficou sem o carro. Então, foi um tempo que a gente passou de muita dificuldade, mas, graças a Deus, hoje nós estamos saindo novamente, né, Michel? Com certeza. E vamos à luta. Não podemos parar. De forma alguma. E o que eu queria até trazer pra vocês, porque, assim, gente, saiu eu e meu marido, né, no dia, pra gente poder comprar leite. E, assim, foi uma coisa de uma humilhação que a gente passou na rua, sendo apreendido o carro meio que injustamente. do nada. Do nada. Cortar e não vai lá. Claro que tem que comprar. Não, pai. Meu Deus. Ele foi guardar o negócio ali. E aí, eu vou continuar falando com vocês. E aí, gente, o que aconteceu? É que eu e meu marido fomos comprar leite lá no mercado. E aí, o... A polícia nos parou, assim. Gente, foi uma coisa de uma humilhação que passamos. Não foi fácil. Mas o que eu quero trazer pra vocês, meio que resumidamente, é... Passar pra vocês, assim, que vocês não podem desistir, sabe? E não ver que a minha vida, ela é perfeita só porque eu mostro pra vocês que eu faço bolo e tudo mais. Não, mas esse tipo de vídeo que eu quero trazer pra vocês é motivar vocês que vocês têm que ser guerreiras. Que vocês têm que ir à luta, tá bom? Então, meio que resumido, a gente resumiu bastante porque foi uma canseira enorme. E esse meio de pandemia que as pessoas não estão tendo dinheiro. Nós tivemos que tirar dinheiro da onde não tinha pra poder tirar nosso carro. mas, Deus, graças a Deus, ele foi fiel e nos sustentou até aqui, né? Então, vamos lá. Vamos... Vou até parar com esse momento aí, mas é pra mostrar pra vocês que vocês têm que ir pra frente, tá? Vou mostrar pra vocês como que tá lá no fundo, como que eu vou trabalhar. Então, bora lá. Então, pessoal, pra quem ainda não assistiu o vídeo de eu mostrando pra vocês como a gente começou realmente nesse ramo aí, eu vou mostrar aqui mais ou menos, tá bom? Aqui tá o nosso carro. Tá os nossos bolos aqui, tá bom? Tem que cenoura, fubá, laranja, mesclado, formigueiro. Pretendo, pra quem já tem me pedido aí as receitinhas no canal, pretendo soltar, tá bom? Mas é o tempo corrido, tá? Mas eu vou soltar aqui no canal. Essa sacola aqui, ó, filmei tudinho pra vocês também, que é um pudim de uma cliente já encomendada. A gente já vai de caminho, já vai levar pra ela, tá bom? Aqui tá o bolo de prova, tá? Aqui tá o alquigel. A gente vai de máscara, tudo certinho, tudo ok. E aí eu vou mostrando pra vocês como que é que eu tô amando fazer esse tipo de trabalho. É um pouquinho corrido, mas é nesse momento que tá acontecendo tudo isso aí no mundo. É da onde nós estamos tirando o nosso sustento, tá bom? Aqui é uma bolsa térmica, tá ok? Que tem a cauda e tudo mais. E nós já estamos já começando até subir os andares aí, porque o pessoal já tá reconhecendo a gente, tão pegando encomenda. Então tá super legal, gente. Eu vou mostrar pra vocês, porque a gente não pode parar, tá bom? Pessoal, nós estamos aqui. Acabamos de tá fechando a nossa primeira venda, né? Que eu já tinha falado pra vocês que era um pudim de uma entrega. E eu já tinha falado pra vocês sobre esses cartão fidelidade. E eu já tinha falado pra vocês no outro vídeo que toda compra que uma pessoa fazer, elas ganham um cartão. Ajuntou cinco, elas ganham um bolo da gente, entendeu? Então a cliente, ela já tinha feito cinco compras e aí ela já me devolveu cinco cartãozinhos e aí ela ganhou um bolo. Que legal, né? Se vocês quiserem pegar essa dica, principalmente nesse tempo tão difícil, vocês vão conseguir amarrar o cliente com vocês, entendeu? Pessoal, estamos aqui já faz um tempinho trabalhando, tá? Tirei até uma máscara pra eu poder falar um pouco, porque não é fácil ficar de máscara e até se comunicar com as pessoas. Mas o nosso trabalho é exatamente assim, gente. A gente anda rua por rua, batendo em porta em porta e oferecendo o nosso produto. Graças a Deus as pessoas são simpáticas, respondem. Através desse trabalho eu tô conseguindo as minhas novas clientelas e tá ficando muito bom. Calma aí que tem um cliente aqui que me chamando e eu já volto. E assim nós estamos seguindo, pessoal. Fazendo o nosso trabalho. Como eu já tinha explicado pra vocês, nós batemos em porta em porta, explica, vem a vinheta. Meu pai tá vendendo ali, ó. E assim a gente vai fazendo, gente. É bastante divertido, gratificante, graças a Deus. Mas nós temos que sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Tem vezes que nós temos que sair da nossa zona de conforto pra que as coisas comecem a se movimentar. E meu pai continua gritando ali, ó. Mas é isso, gente. Eu vou até falar aqui com eles rapidinho e aí eu já mostro pra vocês. É a massa de baunilha com granulado de chocolate. Entendeu? É. A gente tá fazendo cobertura agora também. Tá, beleza? Muito obrigado. Aí, ó. Bolo do senhor, bolo do senhor. Isso, os cartão ali. Não esquece, tá? Me manda um oi lá que eu já vou adicionar o senhor, tá? Tchau. Bom trabalho, senhor. E aí, pessoal. Nós continuamos aqui na garra. Já vendemos mais bolos. E fiz cobertura, só que eu não consigo gravar ao mesmo tempo mostrando pra vocês. Aí, quando eu tô lá na frente, meu pai já fechou umas duas, três vendas. Né, pai? Oi. Senhor fechando venda. Ah, sim. Tão aqui pra isso, né? Com certeza. Como que tá sendo? Ah, muito bom. Gosto, né? Gosto? Trabalhar é super bom. Não é minha atividade, mas... É necessário, né? É necessário. É necessário. E assim a gente continuamos, gente. Trabalhando. Eu só estou com essa roupa porque a Michelle... Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Porque eu até esqueci de falar como a gente trabalha, né? Com a máscara, o avental, calça, né? Sapatilha, tênis, tal. E aí, minha irmã? Eu esqueci de dar o avental pra ela que a gente trabalha uniformizado. Então, eu esqueci, tá? Mas a gente trabalha sempre uniformizado direitinho, tá? Eu vou lá, gente, porque eu preciso trabalhar. E agora, pessoal, já está escurecendo um pouquinho, né? Como a gente já tinha saído tarde, então, tipo, não deu pra aproveitar tanto o dia. Mas, graças a Deus, já vão voltar com o resultado. Então, isso que importa. E isso que é o legal, né? E aí, o meu pai vai dirigindo, vai aos poucos. A minha irmã tá aqui. A gente vai com máscara, né? Tudo tomando o mesmo cuidado. Né, pai? E agora já tá ficando tarde. É, com gel, gente. A gente já... A gente tem que sempre estar tomando cuidado, né? E agora tá ficando tarde. A gente provavelmente já vai ter que começar a finalizar pra ir embora. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa bem importante. Antes que eu esqueça, tá bom? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do canal do meu pai pra vocês irem lá conhecer, tá bom? Não esquecem. Depois vocês acessem aí o link e vai lá conhecer o canal do meu pai. Certo, pai? Certo. Agora vocês lá, hein? Espero que gostem. É muito importante, hein? Com certeza. É isso aí. Tá bom. Pessoal, tamo finalizando por aqui, tá bom? E quando chegar em casa eu vou tirar umas dúvidas que ficaram no vídeo anterior. Então é muito importante que vocês continuem aí. Tô chegando... Daqui a pouco eu chego em casa e aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Agora sim, né, pessoal? Vocês já estão vendo aqui, já estou em casa. Confesso pra vocês que eu tô bastante cansada. Quase eu não consigo finalizar o vídeo e a bateria do meu celular tá quase desligando, então eu vou precisar ser um pouquinho rápida, tá? Gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe pra vocês. Lembrando que eu não fui pra rua por luxo ou querendo somente mostrar pra vocês que eu tô lá fora porque eu quero. Não, tá? Eu só fui porque eu preciso, tá? É diferente. Não é porque eu simplesmente quero. É porque eu preciso. E eu levei vocês comigo principalmente pelas mensagens que eu recebo. E o outro vídeo que eu fiz aqui pro canal eu tive várias mensagens boas de vocês, tá bom? E eu fiquei muito feliz porque vocês me compreenderam, me entenderam e eu consegui inspirar outras mulheres pra fazer o mesmo, tá bom? Então foi necessário eu sair da minha zona de conforto pra poder trabalhar lá fora, tá? Como eu falei pra vocês, eu preciso responder algumas duvidinhas que vocês tiveram naquele vídeo, tá? E foi uma das coisas que eu deixei passar mas que como vocês queriam colocar na prática seriam dúvidas realmente coerentes pra vocês colocarem na prática, tá? Então por isso que eu vou falar pra vocês explicando um pouquinho como é que eu tô trabalhando, tá? Eu já peguei as minhas formas aqui são as formas que eu trabalho pra bolos da vovó, esses bolos secos, tá? Essa forma aqui é a de número 22 é a forma que eu trabalhava antigamente, tá bom? Que eram os meus bolos que eu vendia por 15 reais, 20 reais, aí varia do que que vinha aqui dentro do bolo, tá? Só que como eu tinha até citado naquele vídeo eu tô fazendo uma promoção pra mim poder realmente pegar novos clientes chamar novos clientes pra mim e eu não poderia tá fazendo um bolo desse que é um bolo grande, tá gente? É um bolo bem família mesmo por um preço do que eu tô vendendo hoje porque os bolos que eu tô vendendo hoje são a 12 reais com cobertura 15 reais então eu tô usando essa forma aqui número 20, tá? Então vai anotando essas coisas aí porque eu não vou deixar na descrição, tá? Então eu tô vendendo a 12 reais então eu consigo lucrar em cima disso daqui e graças a Deus eu tenho conquistado outros clientes que até vocês viram aí no vídeo que a gente fez uma troca de cartãozinhos porque uma senhorinha que mora muito longe aqui da minha casa um dia nós estávamos passando lá e ela encomendou pudim, bolo, etc e ela conseguiu ajuntar 5 cartões e ela conseguiu ganhar um bolo, tá? Então assim, eu já tenho outros clientes que tá ajuntando cartões porque assim, esse cartão fidelidade realmente é cartão fidelidade porque a gente prende o cliente a nós, tá? Então em relação às formas são essa eu trabalhava com essa mas como eu tô trabalhando agora fazendo uma promoção eu não posso trabalhar em cima dessa forma porque senão eu acabo perdendo, tá? Então eu tô fazendo nessa forma aqui Lembrando, gente, que eu sei que vocês vão querer essa receitinha dos meus bolos já tô programando de soltar aí pra vocês mas é o tempo mesmo mas eu vou soltar aí pra vocês, tá bom? Vamos pras embalagens Como eu tô usando essa forma aqui que é a de número 20 eu uso a embalagem é confiável a 40 e a 45 que encaixa certinho aqui e a gente consegue fechar direitinho e fica bem bonito e bem apresentado, tá bom? A de número 20 Vocês têm que estar usando a embalagem no número 50, tá? Que fica bem bonito, bem apertadinha assim, ó bem justa, tá bom? Eu acho legal quando fica bem justo dessa maneira aqui mas se vocês quiserem um espaço a mais vocês podem estar usando a 55, 56 que eu sei que tem ainda no mercado mas aí vocês fazem teste mas eu gosto desse jeito aqui, tá bom, gente? Sobraram alguns bolos aqui em casa mas os meus bolos eles têm a validade de 4 dias então assim eu sempre conto 2 dias em casa comigo e 2 dias na casa do cliente talvez quando eu estiver fazendo as receitinhas eu explico isso melhor aí pra vocês, tá bom? Mas eu consigo vender eles sossegado Então é isso, gente essas foram as dúvidas que vocês mais me trazeram que era a embalagem e o tamanho da forma e os preços, tá? Foi essas 3 perguntinhas aí que eu mais recebi então eu respondendo elas eu acredito que tá tudo ok mas se vocês tiverem alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês pra vocês ficarem tudo ok, tá bom? Então é isso, gente o dia foi bem cansativo pedi tudo pra gravar aí pra vocês pra vocês acompanhar aí a minha rotina lembrando, gente, que tem dado muito certo aí esse serviço, graças a Deus porque realmente eu tenho conquistado novos clientes e a gente já tá tendo outros objetivos de tá trazendo esses clientes para o WhatsApp, tá? para o grupo então assim, tem dado muito certo só que vira e mexe aí de vez em quando eu vou pra rua e vou fazendo esse trabalho, tá bom? Então é isso, gente eu acho que eu expliquei tudo que eu tinha pra explicar não esquecem do que eu falei lá no início do vídeo muitas das vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto pra que a gente possa vencer pra que a gente possa conquistar grandear e tudo mais não esquece de deixar o seu like, tá bom? porque isso me ajuda demais então é isso, gente fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau Tchau.